Quando você fizer a escolha consciente de trabalhar com os seus anjos, eles lhe darão sinais como números e penas para que você saiba que está no caminho certo, ou para guiá-lo. Eles lhe oferecem sinais sutis, sugestões e mensagens para mostrar o caminho e deixá-lo saber que eles estão com você. Estes sinais são geralmente repetitivos, fora do comum, incidentes de significado pessoal, anormais ou inesperados. Eles também nos dão sinais de perigo iminente ou avisos quando precisamos prestar mais atenção ao que está acontecendo ao nosso redor. Quando você encontrar um sinal de alerta, não se preocupe, pare o que estiver fazendo e preste atenção ao aviso. Os anjos também lhe enviaram sinais de alerta e mensagens quando você estiver ignorando os sinais sutis que esteve pedindo para receber. Se a mensagem não estiver vindo e você continuar pedindo, eles tentarão entregá-la de diferentes maneiras. Se você pediu um sinal aos seus anjos e sente que não está o recebendo, tente pedir que ele venha de uma maneira que você possa compreender agora e eles continuarão tentando. Aqui estão cinco sinais de alerta que os seus anjos podem usar para se comunicar com você, ouvindo vozes de desencarnados. Todos sempre dizem que eles querem ouvir uma voz forte e intensa dos seus anjos, dizendo-lhes para ir por aqui, fazer isto, ou não fazer aquilo. Geralmente uma voz forte de desencarnado é um sinal de alerta dos seus anjos de que algo está prestes a acontecer, de que você quer estar ciente, e geralmente não é algo como comprar um bilhete de loteria, geralmente um aviso de algo que você deve evitar. Aqui está uma história de um dos meus leitores. Lembro-me de uma das primeiras vezes em que ouvi uma voz forte. Eu estava dirigindo pela cidade quando era adolescente, com uma das minhas amigas. Quando ouvi uma mensagem para ter cuidado com o perigo, pedi à minha amiga para que colocasse o seu cinto de segurança. Felizmente, ela ouviu e, então, um carro piscou o farol diante de nós e eu tive que usar os freios para evitar bater nele. Se ela não tivesse ouvido o aviso, o resultado daquele dia teria sido completamente diferente. Às vezes, vozes desencarnadas levam mensagens de amor. Um dos meus clientes que passou muitos anos em cuidados paliativos e geriátricos compartilhou, como enfermeira, muitas vezes, tive a oportunidade de estar com pessoas no fim de sua vida. A primeira vez que ouvi uma voz alta me agradecer depois de tela ajudado na travessia, assustou-me, mas eu aprendi que é uma ocorrência comum quando você os ajuda no processo. Sonhos ou premonições? Uma das maneiras mais fáceis para os nossos anjos se comunicarem conosco é através dos nossos sonhos. Estamos, geralmente, mais abertos às mensagens do Espírito quando o ego humano está adormecido. Sonhar com um evento antes dele acontecer, como um acidente de automóvel ou de avião, ou ter uma forte premonição de que algo ruim irá acontecer pode ser desconcertante se não absolutamente assustador. A premonição pode também causar ansiedade devido ao forte conhecimento interior de que você pode estar em perigo se fizer ou não algo. Muitos sobreviventes de acidentes de avião relatam ter tido pesadelos algumas semanas antes de seus voos. A melhor coisa a fazer sempre que tiver um sonho ou premonição emocionalmente carregado é prestar atenção a ele. Este é outro sinal comum de alerta de Deus e dos anjos. Interiorize-se e faça as perguntas, peça clareza ao sentimento e então haja a partir daí. Sonhos e premonições devem ajudá-lo a resolver os seus pensamentos e sentimentos e depois decidir que ações realizar e não governar a sua vida. Este sentimento incomodo no estomago, esta área do seu corpo é onde está o seu pleixo solar. Este centro de energia está mais sintonizado com o mundo mental e é, com frequência, a área onde os sinais de alerta se originam. Esta área é particularmente sensível e os seus anjos lhe enviaram uma sensação para esta área, para deixá-lo saber de que algo não está certo. Isto pode parecer como náuseas, aperto, e até desconforto. Não ignore estes sentimentos. Preste atenção ao que está acontecendo assim que um destes ocorrer. Por exemplo, se você sentir náuseas a cada vez que estiver perto de uma pessoa, este é um sinal de que algo está errado e que você precisa estar ciente e agir adequadamente. Como evitar estar sozinho com esta pessoa? Isto poderia variar de um sentimento de enjoo em seu estomago a um sentimento geral de susto. Pare imediatamente e peça à sua equipe espiritual uma proteção adicional, além de se proteger com amor e luz. Peça aos seus anjos para ajudá-lo a compreender o sentimento, de modo que possa agir em conformidade e permanecer seguro em todos os momentos. Estes tipos de advertências se destinam a ajudá-lo e não assustá-lo. Não há necessidade de se sentir inseguro quando você sabe que os seus anjos estão sempre aí para deixá-lo saber quando as coisas estão ruins e para que preste atenção. Atrasos estranhos ou falhas mecânicas? Falhas mecânicas inexplicáveis são um dos sinais de alerta mais comuns que os anjos usam para atrair a sua atenção. Uma vez que você esteja fora da área do perigo, o problema mecânico, muitas vezes, desaparece magicamente, ou um anjo humano chega com uma solução rápida para levá-lo em seu caminho quando for o momento certo. Os anjos usaram táticas de atraso para que você diminua o ritmo e para atrair a sua atenção. Acidentes de automóvel que o atrasam em seu trajeto para o trabalho, escola ou outro destino, embora frustrantes, estão, com frequência, aí para ensiná-lo algo ou para evitar uma situação que, de outra forma, você se encontraria. Se estivesse a tempo, um ônibus ou trem que está fora do horário, voos cancelados e condições meteorológicas súbitas e adversas, são outros atrasos estranhos que podem ser avisos significativos dos seus anjos. Não se perturbe em uma situação ruim ou um atraso e arruine o resto do seu dia. Use estes sinais e eventos para relaxar e procurar o significado mais profundo. Há sempre um tempo para melhorar as coisas, desde que você não pode mudá-las, de qualquer maneira, doenças súbitas ou advertências de outros. Havia vários relatos das famílias das vítimas do 11 de setembro afirmando que os seus amados acordaram com doenças repentinas e as ignoraram. Um relato menciona um homem que acordou com um caso extremo de vertigem. Sendo um homem saudável, ele ignorou os seus sintomas e decidiu ir trabalhar de qualquer maneira, apesar do pedido de sua esposa de ficar em casa e descansar. Histórias semelhantes foram documentadas por indivíduos que deixaram de trabalhar naquele dia depois de acordarem e não se sentirem bem. Assim, escolheram ficar em casa e não foram trabalhar e sobreviveram, enquanto os seus colegas de trabalho não o fizeram. Os anjos, muitas vezes, usam outras pessoas para avisá-lo de possíveis perigos, sejam eles amigos, a família ou estranhos. Estas mensagens têm um significado que o faz parar e ouvir. Alguém o desencoraja de escolher uma determinada rota. Alguém lhe fala de dúvidas quanto ao seu novo namorado ou namorada. Receba isto como um sinal para observar com mais atenção. Você nem sempre precisa parar de ver esta pessoa, mas saiba que há uma razão para fazer uma pausa e considerar a grande cena. Quando receber um sinal de alerta dos seus anjos, não ignore, pare e tome cuidado. É realmente um presente dos anjos? É uma mensagem de um perigo iminente? Haja rapidamente. Se for um sentimento, pare o que estiver fazendo e observe mais atentamente. Seus anjos não querem confundi-lo ou tornar a sua vida difícil. Eles estão aqui para apoiá-lo e ajudá-lo a encontrar um caminho melhor. Sinais de alerta devem adverti-lo. Com a percepção do momento presente você pode notar as sutis sugestões, bem como os grandes sinais de alerta dos seus anjos para ajudar a afastá-lo do caminho do perigo e mantê-lo na direção melhor e mais segura para você.